Pessoal, vamos falar sobre essa notícia que a justiça exige que Bolsonaro explique por que a Putin invadiu a Ucrânia em 72 horas e não sei o que lá. Padrão, né? Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, líder da UCG e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, a justiça convocou Bolsonaro e a Petrobras para explicarem a alta no combustível. Deve ser uma explicação muito rápida. Olha só, está tendo uma guerra lá, a Rússia invadiu a Ucrânia por algum motivo aleatório do Putin e por isso, lógico, o mundo todo fez sanções contra a Rússia, muito justo, e com isso o preço do petróleo subiu. Ponto final, explicação dada. O que vai falar o quê, né? É lógico que isso daqui já está dentro daquela proposta de briga política. Essa é uma arma que a oposição tem, de fato, contra Bolsonaro, infelizmente. Você já pode ver aqui o preço do petróleo. Está muito perto da alta histórica que sempre teve, que chegou a 126. Na verdade, isso aqui é o fechamento. Durante o dia, ele chegou a 140 no auge da crise. Já deu uma diminuída, mas ainda assim, a expectativa que muita gente tinha é que ele fosse cair agora, porque ele tinha subido muito por questão da pandemia. A pandemia foi aqui, em 2020, deixa eu botar um período de 5 anos aqui. Em 2020, ele caiu o preço do petróleo por conta da pandemia, mas depois começou a subir muito. Ele vinha numa subida, caiu na pandemia, mas depois retomou a subida muito fortemente, justamente porque com essas medidas ESG, verde, coisa e tal, cada vez está mais difícil você furar novos postos, você extrair mais petróleo, e não tem jeito. O mundo cada vez mais precisa de petróleo. É uma loucura essa doença ambiental que o pessoal está usando aí. É um suicídio verde, no final das contas. Ele já vinha subindo, se você reparar, a guerra parece que nem fez tanta diferença assim, mas o fato é que com a guerra, aquela expectativa dele cair acabou, ele estacionou aqui, deu uma subida de novo, parou por aqui. E a situação realmente não está fácil, a expectativa é que ele pode subir ainda muito mais o petróleo, e lógico, não tem como a Petrobras ficar segurando o preço do petróleo aqui. Aí vem o pessoal e fala assim, ah, mas a Petrobras teve um lucro recorde, não sei o que lá. Mas você sabe quanto isso impactaria no preço final do petróleo, se o lucro da Petrobras fosse zero? Impactaria pouquíssima coisa no final das contas. A Petrobras tem um lucro enorme pelo motivo simples, porque ela é uma empresa muito grande, que ela negocie uma quantidade muito grande de petróleo. E daí o lucro dela, no final das contas, fica grande. Mas se esse lucro for zero, vão acontecer duas coisas. Primeiro, o preço da gasolina não vai mudar praticamente nada, porque se você pegar qual é o preço que a Petrobras ganha, que vende para o posto, vende para a distribuidora, vê lá, tem a faixa lá, é muito pouca coisa. E daquela parte ali, o que é lucro da Petrobras? É ainda muito menor. No preço final, isso quase não faz diferença. Se a Petrobras zerar o lucro dela, não vai fazer diferença nenhuma para o consumidor no final das contas e, ao mesmo tempo, vai desestimular novos investimentos na Petrobras, em novos postos, em novas formas de se obter petróleo, furar mais postos no pré-sal, buscar mais parcerias, enfim. Esse é o maior erro que o pessoal está cometendo é esse, de falar assim, ah não, mas o petróleo lá fora está alto, mas a gente é alto o suficiente no Brasil. Isso é falso. A gente produz tanto petróleo quanto a gente consome, mas o petróleo que a gente produz é petróleo pesado. A gente precisa vender esse petróleo no mercado internacional e comprar o petróleo leve, que é o petróleo que é próprio para nossas refinarias, que é o que dá mais gasolina. Então, no final das contas, não, nós não somos alto o suficiente de petróleo ainda. A gente precisa importar petróleo em grande quantidade no final das contas. Para quem não sabe, o petróleo pesado tem mais componentes mais pesados e tem menos gasolina. A gasolina é dos componentes mais leves do petróleo. Então, no final das contas, esse petróleo extraído no Brasil serve para um monte de coisa, mas serve pouco para produzir gasolina e por isso a gente precisa importar muita coisa. Então, no final das contas, a explicação é essa. Não tem nada a ver. A questão toda é lógico que é política. Então, a gente já tem aqui o Ricardo Kertzmann falando que, não, bolso burrice, como 30% dos eleitores aprovam a condução da economia, esses eleitores do Bolsonaro são muito burros mesmo, né? Não, meu amigo, o pessoal percebe o óbvio, a grande culpado dessa crise toda. Ele fala aqui, não, que a inflação em 12%, o desemprego, não sei o que é lá, os juros selic muito altos e não sei o que é lá. Meu amigo, a resposta para isso é muito simples. Lembra do Fica em Casa, a economia a gente vê depois, que você e seus coleguinhas, prefeitos e governadores, prefeitar dados e governotários, estavam impondo a população brasileira? Isso, vocês são os culpados pelo grosso dessa crise por terem imposto essas medidas que Bolsonaro não iria impor. Se não fosse o STF e esses prefeitos tardados e governotários por aí, a gente estaria muito melhor nessa situação econômica atual. Evidente que todo mundo vê isso. Agora, é aquele negócio, é o que eu falo para vocês, existe realmente o risco de explorarem essa alta dos combustíveis, a oposição sabe que isso é uma arma contra Bolsonaro e pode ter certeza que vai usar. Como é que vai ser essa trajetória dos preços? Não dá para saber, não tem muito o que fazer. Como eu falei, ah não, a Petrobras tem um lucro enorme, corta o lucro da Petrobras, vai fazer zero diferença no preço final e no final das contas, vai prejudicar mais a longo prazo. Porque a Petrobras vai ficar alijada de poder investir mais, de furar novos postos. Agora, tem gente que quer mais do que isso, que congele o preço da Petrobras agora. Ou seja, é o que fez a Dilma. A Petrobras, na época da Dilma, comprava petróleo mais caro e revendia mais barato no Brasil para segurar o preço para a Dilma conseguir se reeleger. E o que fez isso? Isso fez uma dívida enorme da Petrobras que até hoje a gente está pagando. Parte desse custo que você está vendo o petróleo caro hoje é justamente da época da besteira da Dilma que ela fez que está causando esse problema todo. Você não pode ter uma empresa que paga para funcionar, que tem prejuízo ao operar. Não tem lógica nenhuma. O tipo da coisa é o pior tipo de intervenção política que você pode ter. Felizmente, Bolsonaro optou por fazer a coisa certa. Não controlar preço. Deixa o preço subir. É ruim politicamente? É ruim politicamente. É bom economicamente? Sim. É o melhor caminho economicamente. Se tudo der certo, essa guerra não vai durar muito tempo. O Putin já está quase caindo lá na Rússia. Daqui a pouco o Putin cai e resolve-se esse problema todo. Bom, e por outro lado, olha só como é que tem que apoiar mesmo o governo. Porque olha só, o cara está fazendo as coisas certas, diminuindo o imposto. É isso que é necessário na economia brasileira. Isso é uma coisa que governo nenhum fez na história toda. Sempre no Brasil se fala em aumentar imposto no final das contas. Pela primeira vez a gente vê um governo que está diminuindo o ICMS, que é o grosso que você paga na gasolina, é ICMS, é imposto. A gasolina mesmo, se você for ver o preço que a Petrobras cobra por ela, é baratinho. O que você paga é imposto, ICMS. E não só isso. O Guedes também falou que vai acabar com o IPI. Ele já teve a redução de 25% do IPI, que é uma redução considerável. Ele quer acabar com o IPI a médio prazo. Acho excelente. Redução de imposto. É isso que faz diferença. E ainda vão zerar o PIS e COFINS da gasolina, o que reduziria adicionalmente 0,69 por litro. Repara, com a mudança do ICMS, que reduz 0,60 por litro, e a mudança do PIS e COFINS, que reduz 0,69 por litro, é provável que no final das contas a gasolina cabe agora mais barata do que estava originalmente. É lógico, esse efeito não é imediato. Esses impostos todos têm um processo para reduzir isso daí. É lógico que a esquerda já está entrando no STF contra a redução de imposto, porque o que eles falam? Ah, não, mas não pode, não sei o que lá. O governo está diminuindo de tamanho. Como assim diminuir o tamanho do governo? A gente está aqui para roubar mais a população. O governo, a função do governo é roubar a população. Tem que aumentar os impostos, não diminuir. Então, é lógico que o STF... Existe um risco do STF concordar com a oposição. O STF hoje em dia já é basicamente a oposição brasileira. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Tomara que não aconteça, tomara que não mexam e deixem essas reduções de impostos seguirem. Isso é o ideal. Não tem nada mais liberal, mais libertário que um governo possa fazer do que reduzir imposto. E é aquele negócio. Bolsonaro podia ser melhor na economia? Podia. Eu tenho um monte de críticas a coisas que ele poderia ter feito a mais na economia. Mas não há como negar que ele está indo no caminho correto. Burrice é quem acha que isso aqui está errado. Quem quer Estado grande, quem quer pagar mais imposto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.